Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a última lição desse quarto e último trimestre de 2019 que tem como tema a velhice de Davi. Até aqui nós estudamos 12 lições, essa é a décima terceira lição e finalizaremos esse trimestre com chave de ouro. Nós estamos estudando o primeiro e segundo livro de Samuel, que são dois livros históricos. Teremos várias lições nesses três meses de estudo sobre esses dois livros. Aprendemos bastante dentro desse contexto histórico desses dois livros. E eu tenho certeza que as nossas vidas foram muito bem edificadas durante esse estudo. Hoje nós vamos concluir essa lição e logo mais estaremos dando início a mais um trimestre, só que em 2020. E a lição que iremos estudar também no próximo trimestre, a partir de janeiro de 2020, é uma lição que vai enriquecer ainda mais as nossas vidas. Vamos tirar grandes aprendizados. Eu estou aqui com a lição que iremos estudar. Essa lição, já dê uma olhada e certamente você vai gostar bastante, que é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Recomendo você também adquirir o livro de apoio, que tem alguns subsídios diferentes da lição que você pode estar agregando na sua aula. Você que é professor, superintendente de escola dominical, certamente tanto a lição quanto o livro vai agregar muito valor na sua aula para os seus alunos. Lição que vamos estudar, lição 13, de 29 de dezembro de 2019, que tem como tema A Velhice de Davi. O texto áureo diz Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conceito eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 5, a verdade prática diz A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. A leitura bíblica em classe se encontra também no livro de Segundo Samuel, no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo de número 7. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Os objetivos específicos são três e são eles, primeiro, apresentar uma visão geral da velhice, segundo, pontuar os problemas da velhice, na velhice, e terceiro, enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. Então, esses são os três tópicos que nós iremos estudar nessa lição e, desde já, quero parabenizar você, meu querido aluno, que tem acompanhado não só as minhas aulas, mas também as aulas de outros grandes professores aqui do YouTube. Se você acompanhou todas as minhas aulas, parabéns e é muito bom ter você por aqui no nosso canal, sempre acompanhando as nossas aulas, deixando o seu joinha. E, antes de dar início a essa aula, eu gostaria de fazer alguns pedidos que eu sempre venho fazendo aqui no canal, que é, primeiro, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você se deparou com um dos meus vídeos, eu gostaria de te pedir que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu publicar um novo vídeo, uma nova aula, o YouTube vai mandar uma notificação para você. O segundo pedido é, se gostar dessa aula, deixa um joinha. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos, gostam, mas acabam esquecendo de deixar o joinha. E, quando você deixa o joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e dá uma exposição maior para os nossos vídeos e, com isso, alcançamos um número maior de pessoas e conseguimos transmitir essa mensagem para muito mais pessoas. E, mais um pedido é, deixe um comentário por baixo desse vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado e a denominação que o amado ou a amada faz parte. Eu estarei respondendo todos os comentários deixados aqui no canal, em nossos vídeos. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários que são deixados aqui nos nossos vídeos. Então, deixe o seu comentário também e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que você faz parte, da sua igreja, de amigos, que eu tenho certeza que essa aula vai edificar a vida de todos que assistirem. Então, esses são os pedidos. Então, vamos agora para a aula, para a introdução, que essa aula realmente está maravilhosa. A introdução diz, nada há de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico Sibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92, 14 Eu gostaria de meditar um pouco nesse Salmos, de número 92, o versículo 14. Só que eu quero ler outros versículos anteriores a esse, para nós entendermos o porquê o salmista, Ele fez questão de dizer que, na velhice ainda darão frutos. Esse versículo 14, ele é muito forte, muito impactante e tem tudo a ver com o tema dessa lição, porque diz, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Mas, quem? Para quem é este Salmo? Para quem se destina esse Salmo? Será que é para todo mundo? Será que é para todas as pessoas que chegarem em sua velhice, que darão frutos? Ou será que foi para um grupo específico de pessoas que esse Salmo foi destinado? Os versículos anteriores, deixa muito bem claro, para quem o salmista estava se referindo. Quando nós lemos os versículos de número 12, diz o seguinte, O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então, aqui nós já percebemos que esse Salmo, ele está sendo destinado aos justos. Então, não é para todas as pessoas, mas para os justos. O 13, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, é para os justos, aqueles que estão plantados na casa do Senhor. E o versículo 14 diz que, para esses que são justos e que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, muitas vezes nós pegamos um versículo e não lemos o contexto e aí fica difícil de você interpretar. Então, nós percebemos aqui que os justos, os que estão plantados na casa do Senhor, esses sim receberão do Senhor forças e na sua velhice ainda darão frutos. Quando eu me deparo com esses versículos, eu chego a pensar que o salmista, ele tenha observado a história do patriarca Abraão e da sua esposa Sara, que mesmo na sua velhice, em uma idade muito avançada, ambos conceberam e tiveram um filho, o qual deu o nome de Isaac. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 21, do versículo 1º em diante, diz o seguinte, E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que ele nascera, que Sara lhe dera Isaac. Então percebemos que Sara e Abraão, em sua velhice, ainda deram frutos. Então, o salmista, provavelmente, tenha lido essa história do patriarca, e agora ele recita esse salmo, mostrando e provando que Deus, verdadeiramente ainda é um Deus que cumpre as suas promessas, e que a idade avançada, ela não é um motivo para que Deus venha deixar de cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então, mesmo as pessoas que já estão em uma idade muito avançada, elas continuarão dando frutos, e frutos bons, se elas forem justas, se elas estiverem plantadas na casa do Senhor. Só que isso não ficou apenas no Antigo Testamento, o caso de Sara e Abraão, não. Baseado ainda neste salmo, quando nós vamos para o livro de Lucas, E no versículo de número 57 do capítulo 1 de Lucas diz, E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram o que tinha Deus usado para com ela, de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Então, percebemos aqui mais um caso que, mesmo em sua velhice, ela deu fruto. Perceba que Deus é um Deus que ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, assim como ele foi fiel na vida de Abraão e Sara, ele foi fiel na vida de Zacarias e Isabel, ou Elizabeth, como ela era chamada no original. Então, percebemos aqui, nessa introdução, que Deus é um Deus que ainda usa os velhos, os anciãos, Deus ainda continua usando aqueles que dão lugar ao Senhor e que andam em sua presença com sinceridade. Então, aqui nós percebemos dois casos, baseados nesse Salmo de número 92, 14, que diz que mesmo na velhice, aqueles que são justos e que estão plantados na casa do Senhor, eles darão frutos. O primeiro tópico diz, uma visão geral sobre a velhice. Nesse primeiro tópico, nós temos aqui alguns exemplos de grandes filósofos, como Pitar Rotepe e também William Shakespeare. Eles não viam nada de bom na velhice. Um via na velhice algo como se fosse um infortuno, ou seja, não tinha nada de bom na velhice. Shakespeare também não via a velhice com bons olhos. Quando a velhice chega na vida do homem e da mulher, chega também uma série de limitações. Você perde a agilidade, muitas vezes você perde uma boa parte da sua visão. Lá no próprio livro de Samuel, nós encontramos o caso do sumo sacerdote Eli, que quando chegou na sua velhice, ele já não enxergava muito bem, os seus olhos já estavam escuros, ele perdeu praticamente a sua visão. Não só temos o caso do sumo sacerdote Eli, como se nós formos também Gênesis 27, versículo 19, nós encontramos Jacó enganando seu pai Isaac, porque também o mesmo, quando chegou em sua velhice, ele já não enxergava muito bem. Encontramos ainda no livro de Gênesis, Gênesis 48, versículo de número 10, diz, Os olhos, porém, de Israel, ou seja, Jacó e Israel, eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Então, percebemos aqui que, na velhice, é normal, algumas pessoas, elas se depararem com algumas limitações do seu corpo, ao corpo não responder mais alguns movimentos, ou alguns desejos, como por exemplo, aqui nesse livro de apoio, diz o seguinte, A Bíblia não nega os problemas que a velhice traz, dentre eles, podemos destacar os seguintes, No aspecto físico, o corpo vai sofrendo diversas mudanças, passando a padecer fraquezas, a aparência física, rugas, cabelos branqueados, perda de dentes, diminuição do tamanho, rugas, flacidez da pele, isso pode acontecer antes dos 65 anos. Sensação, vai perdendo a capacidade de ouvir bem, diminui o olfato, e também a capacidade de visão, que foi o caso que aconteceu tanto com Isaac, quanto com Jacob. Movimentação, não tem mais a mesma agilidade como antes, e passa a ter um andar mais lento. Capacidade sexual, os mais velhos, não perdem o prazer de estar com alguém, com alguém que amam, e necessitam de contato físico, é claro, na relação sexual, há mais dificuldade para satisfação plena. Aumento de doenças, ou seja, a vulnerabilidade, com a idade, pode acontecer, de os mais velhos, ficarem vulneráveis a doenças, tais como, artrite, hipertensão, doenças, cardíacas, diabetes, catarata, entre outras. Também, a autoestima, é afetada, pela velhice. Por vezes, os mais velhos, se sentem sem ânimo, coragem, não somente por causa da idade, mas pelo desprezo, que vem dos mais novos, usando conceitos, e preconceitos, de que eles são idosos demais, para atuarem em algo, ou tomarem, certa decisão. questões existenciais. Os mais velhos, temem a velhice, não somente, por medo da morte, mas, por se preocuparem, com a saúde, com a questão financeira, em não ficar, dependendo, dos outros. Talvez, você já tenha, ouvido, um parente, ou um amigo, mesmo ainda, sem ser velho, em uma idade avançada, pessoas ainda novas, mas, que já, já, já falaram, várias vezes, que, não desejaria, chegar, em uma idade, muito avançada, para adoecer, e, dar trabalho, às pessoas. Então, esse também, é outro medo, das pessoas, em relação, a velhice, a idade avançada, é, ficar doente, e, ter que, ficar, em cima, de uma cama, dando trabalho, aos seus parentes, e familiares, e, também, sabemos, que, nos dias, de hoje, aonde, as pessoas, não tem, mais, tanto, respeito, pelos mais velhos, como, antigamente. Existem, alguns países, como a China, o Japão, que, tratam, as pessoas, mais velhas, com respeito, como, uma espécie, de heróis, eles, inclusive, eles, lá no Japão, foi, decretado, feriado, em um determinado dia, que eu vou mostrar, para vocês aqui, foi, decretado, feriado, para, homenagear, o dia do idoso, que é uma celebração, onde, eles, agradecem, pela sua longevidade, por, todo o trabalho, e dedicação, que eles tiveram, todos os anos, da sua vida, e, eles, assim, honram, os mais velhos, e eu gostaria, de fazer, essa leitura, para, você também, levar, esse conhecimento, para, a sua classe, olha só, a cultura, dessas sociedades, tem como tradição, cuidar bem, glorificar, e, reverenciar, seus idosos, resultado, de uma educação, milenar, dignidade, respeito, os japoneses, consultam, seus anciãos, antes, de qualquer, grande decisão, por, considerarem, seus conselhos, sábios, e, experientes, na tradição, japonesa, é festejado, de forma solene, o aniversário, do idoso, no Japão, o dia do respeito, ao idoso, que, você pode, esse dia, é chamado, de, Keiro nohi, é comemorado, desde, 1947, na terceira, segunda-feira, de setembro, então, nessa, terceira, segunda-feira, do mês, de setembro, eles, consideram, o, dia, do idoso, mas, foi decretado, como, feriado, nacional, apenas, em, 1966, então, desde, 1966, existe, um dia, específico, no mês, de setembro, que, é, comemorado, o dia do idoso, e, é um feriado, nacional, trata-se, de um feriado, dedicado, aos idosos, quando, os japoneses, oram, pela longevidade, dos mais velhos, e, os agradece, pelas contribuições, feitas, à sociedade, ao longo, de suas vidas, então, perceba, que, no Japão, existe, esse respeito, pelos mais velhos, já, em outros países, como, também, aqui, no Brasil, muitos, querem, é, acabar, com os direitos, dos idosos, alegando, que, por exemplo, em relação, a aposentadorias, a benefícios, eles, eles, alegam, que, os, os, os aposentados, ou seja, os idosos, eles, não deveriam receber, aposentadoria, porque, eles, não, estão, eles, não, podem, mais, trabalhar, eles, não, podem, mais, oferecer, nada, ao país, então, eles, consideram, os idosos, como, uma espécie, de sanguessuga, que, agora, vive, somente, para, sugar, dos esforços, dos mais novos, que pagam, seus impostos, então, perceba só, a ingratidão, é como, quando você, contempla, um, 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 edifício, ou uma casa, que ela está, em construção, aonde, é utilizado, na construção, dessa casa, muitas vezes, os andames, para que, facilite, dos trabalhadores, subirem, para, realizarem, alguns trabalhos, nas partes, mais altas, que eles, não conseguem, alcançá-lo, e, depois, que, esta casa, ou, este prédio, ele, é, completado, terminado, finalizado, a sua obra, que, ele, está, perfeito, os andames, são retirados, e, são, esquecidos, como, se, não se, visse, para, mais, nada, então, nós, quando, nós, olhamos, para, essa, situação, nós, comparamos, esses andames, aos, idosos, porque, eles, foram, usados, eles, contribuíram, para, que, aquele, prédio, aquela, casa, fosse, finalizada, e, depois, que, foi, finalizado, eles, é, como, se, fossem, descartados, eles, não servem, mais, para, aquela, aquela, grande obra, que, foi, realizada, então, é, isso, muitas, pessoas, querem, fazer, com, os, idosos, acham, que, agora, eles, não servem, mais, para, nada, mas, se, esquecem, de, tudo, que, eles, fizeram, de, todas, as, contribuições, de, muitas, coisas, que, hoje, nós, temos, foi, graça, aos, esforços, que, eles, empenharam, lá, atrás, então, nessa, lição, nós, estamos, aprendendo, a, dar valor, aos, mais, velhos, e, também, nos, prepararmos, para, a, velhice, porque, a, velhice, ela, chegará, para, todos, só, existe, uma, forma, da, pessoa, não, se, deparar, com, a, velhice, é, morrer, novo, aqueles, que, tem, medo, da, velhice, eles, tem, que, morrer, novo, só, que, ninguém, quer, morrer, então, relatarmos, bem, as, pessoas, que, já, estão, em, uma, idade, avançada, tendo, em, nossa, mente, essa, consciência, que, um, dia, essa, idade, avançada, também, chegará, para, nós, eu, não, sei, se, você, já, deparou, quando, você, andando, de, ônibus, se, você, já, presenciou, um, acontecimento, como, esse, que, eu, vou relatar, que, eu, já, presenciei, várias, vezes, estando, no, ônibus, e, quando, chegava, próximo, de, um, ponto, que, o, motorista, ele, via, que, naquele, ponto, tinha, uma, pessoa, muito, avançada, em, idade, uma, senhora, um, senhor, que, tinha, muita, dificuldade, em, se, locomover, e, aquele, velhinho, ou, aquela, velhinha, dava, parava, ele, passava, direto, porque, ele, sabia, que, se, ele, parasse, ele, iria, perder, muito, tempo, até, que, aquela, senhora, ou, aquele, senhor, conseguisse, subir, naquele, ônibus, ou, muitas, vezes, ele, ia, ter, que, sair, do, seu, banco, de, motorista, para, descer, para, ajudar, aquela, pessoa, aquele, idoso, aquela, idosa, e, isso, iria, fazer, com que, ele, se, atrasasse, e, muitas, vezes, eles, já, estão, atrasados, então, quando, acontecia, isso, de, ver, uma, senhora, um, senhor, lá, no, ponto, de, ônibus, esperando, eles, não, paravam, para, não, perder, tempo, então, essas, pessoas, elas, se, esquecem, que, um, dia, a, velhice, também, chegará, para, ele, chegará, para, ela, então, tem, que, estar, preparado, se, é, uma, coisa, que, ninguém, escapa, é, da, velhice, e, da, lei, da, semeadura, aquilo, que, você, plantar, com, certeza, você, também, irá, colher, então, aqui, nesse, nesse, primeiro, tópico, nessa, visão, geral, sobre, sobre, a, velhice, nós, já, entendemos, que, grandes, personagens, da, bíblia, eles, envelheceram, alguns, mal, e, outros, bem, dos, que, envelheceram, mal, nós, podemos, ver, aqui, o, caso, de, Jacó, o, caso, de, Isaac, que, eles, tiveram, a, sua, visão, comprometida, também, o, caso, do, sumo, sacerdote, Eli, que, também, teve, sua, comprometida, mas, teve, dois, homens, que, eles, chegaram, a, sua, idade, avançada, e, ainda, estavam, cheios, de, vigor, que, no, caso, foram, Moisés, e, Caleb, nós, podemos, ver, no, livro, de, Teronômio, capítulo, 34, o, versículo, 7, diz, era, Moisés, da, idade, de, cento, e, vinte, anos, quando, morreu, os, seus, olhos, nunca, se, escureceram, nem, nem, perdeu ele, o, seu, vigor, então, isso, significa, que, Moisés, chegou, em, uma, idade, muito, avançada, cento, e, vinte, e, os, seus, olhos, não, escureceram, ou, seja, sua, visão, não, foi, comprometida, nem, ele, perdeu, seu, vigor, seja, a, sua, disposição, e, o, outro, foi, é, Caleb, do, versículo 10 ao 14, diz, e agora, eis que o senhor, me conservou em vida, como disse, quarenta e cinco anos, agora, desde que o senhor falou, esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e agora, eis que já, hoje sou, da idade de oitenta e cinco anos, e ainda hoje, estou tão forte, como no dia, em que Moisés, me enviou, qual a minha força, então era, tal é agora, a minha força, para a guerra, e para sair, e para entrar, então, perceba que, Caleb, com oitenta e cinco anos de idade, ele estava, em pleno seu vigor, da sua juventude, ele diz que se sentia, como nos dias, que Moisés, é, utiliza, tinha chamado, convocado ele, então, perceba que, Moisés e Caleb, chegaram, na sua, idade avançada, com todo vigor, com toda disposição, então, tem aqueles que chegaram, na idade avançada, carregados de, enfermidades, é, limitações físicas, mas, teve esses dois homens, que chegaram, na sua idade, no seu auge, mesmo, com a idade, tão avançada, um com cento e vinte anos, outro com oitenta e cinco anos, mas, eles se sentiam cheios de vigor, como se fosse um jovem, no segundo, subtópico, fala sobre, problemas, na velhice de Davi, mas, antes de entrar, no segundo, subtópico, eu gostaria de, deixar claro que, existe, é, artigos, na constituição, que, foi criado, especificamente, para favorecer, os idosos, então, não pense, que os idosos, eles estão largados, desamparados, não existe, leis, que, foram criadas, para, favorecer, os idosos, como, por exemplo, no artigo, artigo 230, da constituição brasileira, diz o seguinte, a família, a sociedade, e o estado, tem o dever, de amparar, as pessoas idosas, assegurando, sua participação, na comunidade, defendendo, sua dignidade, e bem-estar, e garantindo-lhes, o direito, à vida, inciso primeiro, os programas, de amparo, aos idosos, serão, executados, preferencialmente, em seus lares, inciso segundo, aos maiores, de 65 anos, é garantida, a gratuidade, dos transportes, coletivos, urbanos, então, existem esses direitos, as pessoas, que, atingem, seus 65 anos, de idade, elas não, não precisam, mais pagar, as passagens, e, lembrando, que, com a idade, de 70 anos, eles, já tem direito, ao ponto, facultativo, que, no caso, com 70 anos, eles, não são, mais, obrigados, a irem, voltar, em eleições, o estatuto, do idoso, diz, que, uma pessoa, é considerada, idoso, a partir, dos 60 anos, de idade, e, existe, uma lei, que, essa lei, 10.741, então, uma pessoa, ela é considerada, idosa, quando ela, atinge, a sua idade, de 60 anos, mas, para ela, ter, alguns, direitos, como, por exemplo, de, não pagar mais passagem, ela precisa ter, 65 anos, e, para ser isenta, de, votação, em eleições, ela tem que ter, 70 anos, então, nós percebemos, que, essas leis, foram criadas, para favorecer, os idosos, para que eles, não fossem, totalmente, abandonados, e, largados, aí, deixados, como se fosse, um indigente, problemas, na velhice, de Davi, a velhice, de Davi, primeiro reis, 1, capítulo 1, versículo 1 ao 4, descreve, alguns problemas, que atingiram Davi, na velhice, ali, se esclarece, que a velhice, não poupa ninguém, então, percebemos, que, a velhice, chega, para todo mundo, para, homens bons, homens maus, para, os profetas, chegaram, nós, se formos lá, para o livro de, o livro de 2º Reis, 2º Reis, capítulo 13, o versículo 14, diz, e Eliseu estava doente, da sua doença, de que morreu, então, percebemos, que, também, quando chegou, na, na, na sua velhice, Eliseu, ele adoeceu, e ele morreu, através, dessa doença, então, entendemos, que, mesmo Eliseu, sendo, profeta, um grande, profeta, grande, homem de Deus, que, quando ele passava, a Tsunamita, dizia, eis que vejo, que aquele, que passa, todos os dias, por aqui, é um santo, homem de Deus, mas, chegou, na sua idade, na sua velhice, e, morreu, através, de uma, doença, então, com Davi, não foi diferente, Davi, ele, com a sua idade, de 70 anos, já, uma idade, avançada, Davi, agora, ele, foi, ele foi, atingido, por, alguns sintomas, da velhice, e a Bíblia, deixa claro, que, Davi, não conseguia, mais, se aquecer, o seu corpo, não mais, respondia, então, foi necessário, buscar, para Davi, uma mulher, uma, uma virgem, que, ela, deitasse, ao lado, de Davi, para que, o corpo dela, pudesse, aquecer, o corpo do rei, porque, bem sabemos, que, o corpo, do ser humano, é, ele, consegue, aquecer, um outro corpo, mais do que, qualquer, cobertor, ou, ou, colcha, que as pessoas, possam utilizar, não, substitui, o calor, do corpo, humano, então, Davi, ele, não conseguia, mais, se aquecer, com as cobertas, era, necessário, que, uma jovem, uma jovem, dormisse, ao lado, do rei, provavelmente, abraçada, com ele, para que, o corpo dela, mantivesse, o corpo do rei, aquecido, que foi, no caso, o Tsunamita, então, perceba, que Davi, na sua velhice, também, já cansado, das suas, muitas, batalhas, um homem de guerra, quando, chegou, na sua velhice, ele, já estava, com seu corpo, totalmente, debilitado, e, perceba, perceba, uma coisa, quando, nós, olhamos, para, um jogador, de futebol, ou, um pugilista, de boxe, ou, um lutador, de vale tudo, de UFC, você, vai, perceber, que, todos, esses, homens, quando, eles, chega, ainda, em uma idade, muito nova, com seus 40 anos, muitos jogadores, não, chegam aos 40 anos, jogando, por quê? Porque, o seu corpo, já não tem, o mesmo vigor, de quando, ele tinha 18 anos, de quando, ele tinha 25 anos, então, ele, sabe, que, por mais, que, eles, sejam, muito inteligentes, por mais, que, ele, tenha, habilidades, e, que, eles, saibam, exatamente, o que, deve fazer, dentro do campo, ou, dentro do ringue, o seu corpo, infelizmente, não, responderá, mais, aos seus, comandos, na mesma velocidade, de quando, eles, eram jovens, com seus, 17, 18, a 25 anos, um jogador de futebol, muitas vezes, não chega, nem aos seus, 35 anos, e, eles, se aposentam, veja o caso, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldinho Fenômeno, e, de muitos outros, que, ainda, jovens, que, você olha para eles, e, eles, já se aposentaram, mas, que, eles, não, tinham, mais, a mesma agilidade, para desenvolver, dentro do campo, ainda, que, fossem, considerados, ótimos jogadores, ou, ótimos, boxeadores, lutadores, mas, infelizmente, o tempo passa, a idade, chega, e, as pessoas, tem que aprender, a lidar com isso, agora, imagine, que, nessas profissões, que eu acabei de citar, futebol, pugilista de boxe, lutador de vale tudo, eles, se desgastam, muito, eles, e, com esse desgaste, que eles, fazem, agora, todo, todo esse preparamento, lá na frente, vai cobrar, o seu corpo, não vai mais responder, da mesma forma, como, respondia antes, quando ele era bem jovem, então, Davi, ele era um homem de guerra, já tinha enfrentado, muitas batalhas, já tinha, fugido, durante, muito tempo, perseguição, ele sofreu perseguições, por parte de Saúl, sofreu perseguições, por parte do seu próprio filho, Absalão, então, perceba que Davi, ele, devido a todo esse processo, na sua jornada, as muitas lutas, as perseguições, ele, quando chegou, na sua idade avançada, o seu corpo, já não mais respondia, mesmo ele sendo um homem, segundo o coração de Deus, a velhice, chegou para ele, e com a velhice, todas essas consequências, que eu já li aqui, para você, então, percebemos que, Davi, ele, se depara, com a velhice, e o que eu acho, impressionante, é que, com a velhice, surgiram as doenças, acredito, que não foi somente, essa, essa doença, ou esse sintoma, que a Bíblia, está relatando aqui, porque, quando nós vamos, lá para o salmo, de número, setenta, salmo de número, setenta e um, versículo nove, perceba, esse diálogo, que o salmista, Davi, ele está tendo com Deus, no versículo nove, ele diz, não me rejeites, no tempo da velhice, não me desampares, quando se for, acabando, a minha força, então, quando o salmista, Davi, ele estava chegando, na sua velhice, ele estava muito preocupado, e uma das coisas, que ele não queria, era que, Deus, desamparasse ele, e sua velhice, ele sabia, que muitas pessoas, poderiam desampará-lo, muitas pessoas, poderiam desejar, a sua morte, o mais rápido possível, mas, ele não queria, que Deus o desamparasse, ele diz o seguinte, porque os meus inimigos, versículo dez, falam contra mim, e os que espiam a minha alma, consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, persegue-o, e prendei-o, pois não há, quem o livre, ó Deus, não te alongues de mim, não te afaste, não se distancie de mim, meu Deus, apressa-te, em ajudar-me, então, entendemos, que aqui, ele estava passando, por um processo, de enfermidade, a velhice, chegou, e ele, tinha toda essa preocupação, e ele clamava, para que Deus se apressasse, em livrá-lo, e no versículo dezoito, ele diz, agora também, quando estou velho, e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado, a tua força, a esta geração, e o teu poder, a todos os vindouros, então, uma das maiores lições, que nós podemos tirar, na velhice de Davi, é que ele tinha, a preocupação, em deixar, um grande legado, para a sua geração, perceba, que nesse versículo dezoito, ele diz, não me desampares, ó Deus, até que tenha, anunciado, a tua força, a esta geração, e o teu poder, a todos os vindouros, ou seja, a preocupação, de Davi, na sua velhice, era deixar, um legado, não somente, para aquela geração, mas, para as gerações vindouras, que viriam, depois, da sua geração, mesmo, depois que ele, tombasse na terra, e que o seu corpo, fosse sepultado, ele queria, deixar, um grande legado, que as pessoas, olhassem, para a sua história, e o reconhecesse, como, um homem, segundo o coração, de Deus, um homem, imperfeito, cheio de falhas, de defeitos, de fraquezas, mas, um homem, que tinha um coração, inclinado, para Deus, um homem, que era humilde, que sabia, reconhecer, os seus erros, se arrepender, dos seus pecados, das suas transgressões, e se voltar, para Deus, então, podemos perceber, que Davi, na sua velhice, com todas, as enfermidades, que ele enfrentou, com todas, as preocupações, e problemas, ele, tinha essa preocupação, de Deus, jamais, o desampará-lo, e que ele, deixasse um legado, para que as gerações, futuras, pudessem, se espelhar, em Davi, e, embora, Davi, não tenha, vivido, para ver, o legado, que ele, deixou, mas, acredito eu, que ele, possa, no teu coração, ter imaginado, que ele, tinha deixado, um grande legado, para as gerações, futuras, e hoje, nós estamos aqui, durante, três meses, praticamente, falando, o tempo todo, sobre, a vida de Davi, o homem de Deus, que foi Davi, o homem segundo, o coração de Deus, o jovem, que foi capaz, de derrubar, um gigante, e fazer, com que, muitas pessoas, se inspirassem, na sua história, então, Davi, ele conseguiu, atingir o seu objetivo, Deus, jamais o desamparou, e, a sua voz, ela, ecoa, até os dias de hoje, e, se Jesus não voltar, daqui, a dez anos, ou daqui a vinte anos, trinta, cinquenta anos, as próximas gerações, que surgirão, ouvirão, falar, de Davi, então, perceba, que, mesmo, em sua velhice, Davi, continuou, dando, frutos, agora, por que não dizer, que, existem, hoje, em nossos dias, muitas pessoas, avançadas em idades, muitos velhos, que, continuam, dando frutos, são velhos, por fora, mas, por dentro, no seu espírito, no seu desejo, são jovens, que continuam, trabalhando mais, do que muitos, jovens fisicamente, que, aparentemente, são jovens, mas, que, por dentro, são velhos, que não tem mais forças, para nada, que já se entregaram, aos bel prazeres, desta vida, então, eles vivem, para realizar, os seus desejos, eles vivem, para realizar, os seus prazeres, as suas vontades, eles, eles fazem, o que querem, não fazem, o que o senhor quer, eles, fazem, o que bem desejam, mas, não fazem, o que o senhor manda, eles, não estão preocupados, com palavras, eles, não estão preocupados, com batismo, com o espírito santo, eles, não estão preocupados, em ganhar almas, eles, não estão preocupados, em deixar um legado, para as gerações futuras, então, muitos jovens, muitas pessoas, ainda na sua flor da idade, elas, são consideradas, velhos, por dentro, nos seus desejos, nas suas atitudes, porque, elas, não estão preocupadas, com o reino, elas, não estão preocupadas, como Davi, em deixar um legado, para as gerações futuras, quando nós, olhamos, para a geração, de jovens, de hoje, nós, vemos, que são, velhos, acabados, sem forças, e, quando nós, vamos lá, para, para o livro, de, de Eclesiastes, Eclesiastes, o capítulo 12, o sábio Salomão, ele, deixa um dos maiores, conselhos, para, a juventude, ele, diz, lembra-te, do teu criador, nos dias, da tua mocidade, antes, que venham, os maus dias, e, chegue os anos, dos quais, venham a dizer, não tenho neles, contentamento, Salomão, aqui, na sua, no seu amadurecimento, no auge, da sua idade, ele, agora, ele olha, para trás, e, ele reconhece, que, a juventude, ela, é cheia de forças, ela, é cheia de vigor, mas, vai chegar um dia, que ela, vai olhar, para, o seu corpo, e, vai dizer, que, não, tem, mais, contentamento, porque, chegou, a idade, avançada, as forças, estão, agora, debilitadas, chegou, as doenças, e, agora, eles, olham, para o seu corpo, eles, vão, para a frente, do espelho, e, quando, olha, no espelho, o reflexo, do espelho, é um rosto, cheio de rugas, os olhos, talvez, com cataratas, olha, para as suas mãos, cheia de veias, toda, toda, cheia de rugas, e, eles, não, tem, mais, contentamento, eles, não, tem, mais, aquela, força, de outrora, eles, não, tem, mais, aquela, disposição, da sua, juventude, que, podia, correr, que, podia, assaltar um muro, que, podia, andar de bicicleta, e, hoje, quando, eles, olham, para a sua, idade, eles, sequer, conseguem, permanecer, de pé, perceba, o caso, do sumo sacerdote, Eli, nós, vamos ver, que, ele, estava, o tempo todo, sentado, em uma cadeira, tanto, é, que, quando, ele, recebe, a notícia, de que, os seus filhos, tinham, morrido, e, de que, a arca do senhor, tinha sido, tomada, pelos filhos, Deus, ele, cai da cadeira, e, ele, quebra o pescoço, porque, na sua, idade, ele, não, podia, mais, ficar de pé, ele, mal, podia, ficar de pé, porque, ele, se, sentia, cansado, ele, tinha, que, sentar, então, quando, chega, a idade, as, pessoas, olham, e, não, vê, mais, contentamento, por isso, que, muitas, pessoas, têm, medo, da, velhice, por isso, que, muitas, pessoas, hoje, em dia, desprezam, os, mais, velhos, porque, olham, para os, mais, velhos, como, pessoas, fracas, como, pessoas, debilitadas, pessoas, enraivadas, que, não, tem, paciência, pessoas, que, não, não, andam, mais, na, moda, que, não, não, querem, ver, os, mais, novos, se, vestirem, bem, ou, cortar o, cabelo, de um novo jeito, que, eles, criticam, é, porque, essas, pessoas, elas, não, estavam, acostumadas, com, essas, mudanças, elas, viverem, em outro tempo, com, costumes, diferentes, então, elas, não, adaptadas, mas, nem, por isso, elas, precisam, serem, desprezadas, chamadas, de, chatas, não, você, tem, que, aprender, a, lidar, com, a, velhice, você, tem, aprender, a, tratar, bem, os, mais, velhos, porque, assim, como, a, idade, chegou, para, eles, um, dia, também, vai, chegar, para, você, então, nós, podemos, aprender, dentro, dessa, lição, a, valorizar, os, mais, velhos, porque, os, mais, velhos, eles, são, dotados, de, experiências, porque, eles, viveram, muitos, anos, eles, presenciaram, muitas, situações, situações, aconteceram, com, ele, que, aconteceu, com, parentes, que, aconteceu, no, trabalho, e, eles, tem, experiências, para, nos, passar, então, Davi, quando, ele, chega, nessa, idade, avançada, ele, se, preocupa, em, deixar, um, rei, que, dê, continuidade, ao, seu, legado, então, aqui, nós, vemos, que, Davi, ele, assim, como, Paulo, ele, pode, dizer, o, seguinte, em, sua, carta, segundo, Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele, diz, combati o bom combate, acabei a carreira, e, guardei, a fé, então, Davi, ele, tomba na terra, mas, ele, deixa, um, grande, legado, e, até, hoje, nós, estamos, aqui, pregando, sobre, Davi, sobre, as, cruezas, que, Deus, fez, na vida, dele, e, através dele, para a glória, do seu santo nome, então, espero que você, tenha gostado, dessa lição, que você, se inscreva, no nosso canal, que você, deixe o seu joinha, compartilhe, esse vídeo, os nossos vídeos, nas suas redes sociais, eu tenho certeza, que a sua vida, foi edificada, através, de todo esse ensinamento, nessas, 13 lições, e, próxima semana, nós, estaremos, de volta, trazendo a lição, de número 1, dessa nova revista, que tem como tema, a raça humana, a origem, queda e redenção, vamos estudar, a primeira lição, que tem como tema, Adão, o primeiro homem, espero que você, esteja comigo, acompanhe, nesse novo trimestre, que irá, dar início em 2020, para a glória de Deus, as nossas vidas, serão edificadas, muito obrigado, pela sua presença, aqui no canal, por você, sempre, estar acompanhando, as nossas aulas, continue orando, em nosso favor, que eu tenho certeza, que o melhor de Deus, para a minha, e para a sua vida, está por vir, para a glória, do Senhor Jesus, um forte abraço, um beijo no coração, e, até a próxima semana, se assim o Senhor permitir, Deus abençoe. Deus abençoe.